E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você usar dois Windows Explorer, dois gerenciadores de arquivos no seu sistema operacional. Quando você abre aqui o Windows Explorer, que é essa pastinha, você clica em cima dela aqui, ele vai abrir o explorador de arquivos. Aqui na versão Windows 11.22 H2, a Microsoft já anda testando formas de criar aqui abas na parte de cima, da mesma forma que você cria aí novas guias nos navegadores, o que vai facilitar a transferência de arquivos entre essas duas áreas. Como você não tem esse recurso ainda ativo, você pode abrir mais de um explorador de arquivos. Só que aqui, quando você vem e clica em cima dessa opção dele aqui, você posiciona o mouse em cima dele e clica de novo, ele não abre. Ele não vai abrir outro aqui pelo fato de você clicar com o botão do mouse, botão esquerdo. Ele só abre uma vez e depois que ele abriu uma vez, você não consegue ficar abrindo outros aqui, clicando em cima dele para abrir outros. Então, quando você precisa fazer a transferência de algum tipo de arquivo, fica um pouco mais complicado desta forma aqui. O que você pode fazer é o seguinte, você pode vir aqui nele e clicar com o botão direito, não com o botão esquerdo. Então, botão esquerdo, nada acontece. Botão direito, sim, vai aparecer outras opções. Dentre as opções que aparecem, tem ali o explorador de arquivos. E quando você clica em explorador de arquivos, ele abre um outro aqui, uma outra parte. Já temos aqui um outro. E agora, o que você vai fazer? Você tem um em um segundo. Você pode ainda deixar eles aqui na tela dividida. Arrasta o primeiro para o lado da tela, do lado direito. E escolhe o lado esquerdo. Temos agora os dois explorador de arquivos, facilitando muito a transferência. Lembrando que, na descrição do vídeo, você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques e recursos sobre o sistema Windows 11. Está bem interessante essa playlist. Com certeza, ao visitá-la, você vai encontrar muitos outros vídeos legais e aprender muito sobre o sistema da Microsoft. Aqui, agora ficou mais fácil. Eu posso vir aqui em documentos e agora arrastar. Temos aqui um arquivo da nova pasta. Esse arquivo aqui, temos apenas uma imagem dentro. E eu vou pegar a nova pasta e arrastar lá para a outra pasta. Já fiz aqui. Já movi de um lado para o outro. Posso pegar aqui de novo e arrastar. E aí, arrasto. Eu faço essas transferências de uma forma muito mais rápida e muito mais interessante para organizar esses arquivos. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.